Patrona prata! Vuma! As árvores afetam o meu sinal de GPS. Não consigo encontrar o sol ou os goodways. Chase, usa o teu drone para procurar pistas. Lançar drone! Pegadas! Aposto que as pequenas são da Júlia e dos Július. E as maiores devem ser da Presidente Goodway. Vamos investigar. Sigam aquele drone! Estão ali! Presidente Goodway, Júlia, Július! Viva! É a pátria da porta! Eu sabia que eles vinham! Wobble, usa a pancha para puxar a Presidente! Go Rubble! Especial é sempre para abrir! Ativar prancha! Ok, Presidente! Suba com cuidado para a prancha! Ativar prancha! Vamos começar! Oh! Obrigada, Rubble! Como os meus sobrinhos diriam, exatamente! Apostos! Parti! Oh! O vento levantou! E talvez demasiado! Cuidado! Muito bem! Assim já está melhor! Oh! Fica perto de mim, Galinheta! Oh! 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 O vento super forte apareceu do nada! Mas o que é que se passa ali? Hmm... Oh! Oh! Ei! Oh! Temos de os ajudar! Sempre que o vento superar, a Patrulha Pata vai ajudar! Zuma! Zuma! Fico muito contente por te ver! Olá, Katie! Tenha calma! Eu vou ajudar-te! Au! Au! Boia! Oh! 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 Eu estou a cair! Uh! Boia! Apanhei! Muito bem, malta! Oh! Que sorrisos bonitos! E que vista espetacular! Graças à Sky e aos gays! Sempre que a vossa subida correr mal, basta pedir ajuda! Venham cá, cabrinhas! Foram para a nossa jangada! Boa! Ah... Mas quem conduz a jangada? Hã? A maré subiu e levou-a! E mesmo quando não dava jeito! A Godway disse que as cabritas estão aqui! Estão onde? Elas estão a... Velejar? Oh! Zuma! É um resgate marítimo! Vamos megoar nisso! Ajuda chegou, cabrinhas! Oh, não! Wander! Roeram as cordas a jangada e estão a separar-se! O que é que eu faço? Temos de conseguir voltar a unir esses troncos! Oh! Cabrita a correr! Como na aula de yoga! Corram, cabritas! Corram! Corram! Muito bem! Continuem! Eu empurro-vos até à baia! Oh! As minhas bebés! Obrigada, Patrulha Pata! Não tem de quê! Sempre que animais do yoga fugirem, basta pedir ajuda! Estas cabritas cansadas só vão para casa! Patrulha Pata! Eu não os dou a ver, Ryder! Aposto que ele entrou! Deve haver uma porta escondida! Encontrei a tentada, Ryder! Junta à água! Zuma! Marshall! É hora de ter energia! Estou dentro da redoma, Ryder! E já estou a ver o imitador! Deixas de ver! Eu estou a casa dele! Chegou a hora da minha grande pulga! Ali está ele! E a porta também! Vamos usar energia! Toca a derrubar! Caixa da Ryder! Socorro! O Alex e a Minipatrulha estão no solho, é que está descontrolado! Oh não! O Capitão Torbota e os 10 animais caíram à água! Vou para aí! Zuma, vai com o teu Hovercraft para o chumbo da Ilha das Focas! Vamos mergulhar nisso! Alex, prepara-te para o rescate! Viva! Viva! Estamos salvos! Eu não consigo segurar esta caixa por muito mais tempo! Eu ajudo, meu! Beia! Obrigado, Zuma! Salvaste os animais e os cupcakes de um banho de água salgada! Bem-vindo a bordo, Capitão Torbote! Obrigado, Ryder! Mas alguém tem de parar o solho antes que embata na Ilha das Focas! Agarra o lemos, Zuma! Vou já! Tenho de dar um salto épico! Overcraft, piloto automático! Agora o barco vai dar de uma volta para da longe da Ilha das Focas! Olá, avô! Desculpa ter saído sem te avisar! Obrigado por salvar os cupcakes e a mini patrulha! Não tens de cair, Alex! Sempre que tiveres problemas, basta... Por ajuda! Arr! Por aqui! Ainda podemos fugir! Só nos vais atrasar, caranguejo! Eu ainda tenho isto! Vou voltar! E da próxima vez, vou levar o que quiser! Zuma, apanha-os! Oh! 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 Lança-guincho! Queimos a água! Mas ainda temos a chave! Ah! Por que é que está a chave? Oh! 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 Waded! O meu sonar está a tentar ruídos de folhas em árvores perto de vocês! Parece um flingando! Se calhar é um tigre ou uma pantera! Oh! E uma galinha? Deve ser a galineta, meus! Muito bem! Vão já todos para o patrulheiro! Oh! Oh! Ok! Minha galinha fofa! Já podemos ir! Oh! Oh, não! Ajuda-nos, Ryder! É um prazer receber-vos a bordo! O pôr do sol na selva! Jungle Sunset! Uau! É tão bonito! Altamente, meu! E obrigada, Patrulha Pata, por nos terem trazido em segurança para o ver! Não tem de quê! E se voltarem a ficar presas numa árvore, basta pedir ajuda! Capitão Turbot, cuidado! Cuidado, Capitão! Vai cair daí! Acho que ele não nos consegue ver nem ouvir! Chase! Chama-o mais alto que puderes! Aumentar o volume! Ruff! Megafone! Capitão Turbot! Chase, és tu! Ruff! Rede! katou! Oh! 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 Obrigado por me apanharos em segurança! Oh! Oh! Já consigo ouvir! Mas não sei onde tenho os óculos! Entrega especial Bom trabalho, Zuma Capitão Turbote, temos os seus óculos Muito obrigado pela ajuda Sempre que perder os óculos, basta pedir ajuda Presidente Goodway, tenha de sair depressa do mar Há um vulcão submarino prestes a explodir Galinheta? Onde é que tu estás? Eu levo a galinheta, prometo, é muito perigoso Tem de ir já embora Está bem, eu conto contigo Capitão Turbote, François, viemos para vos tirar do vulcão Está a resultar, conseguimos Ryder, já podemos ir sozinhos, vão para um sítio seguro Está bem, Zuma, guarda a garra Estou aqui, galinheta Apanhei Marshall Prepara-te, esse sino vai... Explodir Temos de agir depressa antes que o sino de mergulho volte a cair na água Pronta, Skye? Vamos voar para o céu Rochel, tem um paraquedas Pega no gancho A nossa queda perigosa abrandou significativamente Sempre que um vulcão explodir, basta pedir ajuda Vamos levar o subpatrulheiro à Quinta do Agricultural A Quinta do Agricultural ficou inundada ontem à noite Zuma, usa o submarino para mergulhar e descobrir o que causou a inundação Preparado, partida, molhada Eu não acredito no que estou a ver Cão-robô, ativa o modo aquático Zuma, descobre de onde está a vir a água Vou já, Capitão Ryder Uou, esta Quinta é muito estranha Ei, Ryder, encontrei uma mangueira e ainda deita a água Ok, Zuma, segue a mangueira até à torneira e fecha Gostava de ter tirado a pedra da sarjeta Então é isso que mantém a água aqui Sarjeta tapada? Nós vamos tratar disso Rubble, leva o teu caminhão e afasta a pedra para que a água saia É hora de desentupir a pastaja É uma pedra grande Mas eu posso afastá-la Já está, Ryder É melhor saíres daí depressa, Rubble O fluxo de água pode ser muito forte Está bem, marcha atrás Obrigado por tudo, Patrulha Marítima Salvaram a Quinta Parece que está tudo bem, Capitão Turbote Obrigado Aquela viagem atribulada deixou este marinheiro extremamente enjoado E como é que eu vou pôr o meu balão a voar outra vez? Não é um problema para as ventoinhas do Zuma Parece que estamos prontos para... Descolar! Obrigado pelo resgate do deserto, Patrulha Pata Ah, óculos! Parece que um avestruz conduz esta sucata Deve ser o Oscar Os Wingnuts vão ficar felizes por termos o Oscar Mas ainda temos de parar o veículo E tirar o Oscar antes que tenha um acidente Bem pensado, Ryder Sky, para onde é que o Oscar vai? Vai na direção da cidade Se o monstro da sucata não parar Vai entrar na baía com o Oscar ainda lá dentro Zuma, usa a prancha de estrada para deter o Oscar Prancha de estrada Ai, tiro de pregos Bom trabalho, Zuma! Ele está bem? Obrigada por salvarem o nosso rapazinho Sempre que a avestruz se for embora Basta pedir ajuda Calma, Felicia! Segura nisto Eu vou afastar o meu pônei desta lama pegajosa horrível Felicia! Oh, eu não pedi um tratamento com lama Zuma, preciso que venhas ter ao pântano É para já, Ryder Vamos megoar nisso Aquele pônei não vai aguentar muito mais Não, nós temos de a conseguir parar Vamos usar aqueles troncos Olha só, Felicia Nós fizemos-te uma zangada Resgate fantástico, Zuma Obrigado, meu Felicia, tu estás bem Muito obrigada a todos Patrulha Lata? Não, não Família Pata? Aliás Patrulha Pata! Era mesmo isso que eu ia dizer Oh, não! Senhor, cuidado com o autocarro na estrada! Vou apanhar o outro lado E é o autocarro Ativa a piloto automático Papadá E... Aguarda! Ok, Poconotes, o passeio acabou Muito bem, Zuma Espero que o Rubble chegue ao outro lado a tempo Apanhei-te! Guicho! O outro lado está seguro Alex, queres ter a honra? O Forte de Cartão da Baía da Aventura está oficialmente aberto Yeah! Uhul! Obrigado por salvar o Forte de Cartão Zuma! Bem, onde é que está o golfinho? Olá, Cães! Ali está ele! Ok, Sr. Golfinho Vamos voltar A avó não se está a conseguir agarrar Chase, é hora da lula seca Ai, ai! Ruff! Lançador! Lançar lula seca Boa pontaria, Chase Ok, Zuma Vai ao lado dela Caso a avó caia à água Vou já! Uhul! 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 Primeiro, navei com um golfinho Agora estou a salvar Bom trabalho, Chase Vamos parar o Alex Vou pedir mais ajuda Zuma, preciso que tragas o Hovercraft ao fundo da coluna depressa Paparado, partida, molhada Oh, não! A baía! À nossa frente! Hum! Não te preocupes, Picanote Eu ajudo-te! Isto é tão fixe! Altamente! Ela tem a crua! E vou ficar com ela Busby? Não é por aí! Para! Socorro! Parece estar a afundar-se Zuma, vem investigar Wider está a afundar-se na lama Temos de utilidade aqui Chase, precisamos da tua plataforma insuflável Em três Dois Um Agora! Muito bem! Bom trabalho, pessoal! Nunca me vou apanhar! Ah! Ah!